Olá pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Sueli Você está no meu canal que se chama Um Pouco de Tudo Então você que ainda não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho pra você receber notificações do Youtube A hora que eu publicar um vídeo novo Curte, comenta, compartilha Pra que outras pessoas venham conhecer o meu trabalho Eu estou aqui hoje, especificamente, para agradecer primeiramente a Deus E a todos vocês, desde o meu primeiro inscrito até o último agora do momento Já estamos com dois mil e poucos inscritos Então eu agradeço a Deus porque em um mês mais ou menos a gente atingiu esse número E eu fico muito feliz, muito grata a vocês, né Que se não fosse vocês, a gente não teria com esse canal, com o crescimento que está Então você que gosta dos meus vídeos, você que ainda não é inscrito Se inscreva, dá aí suas sugestões de vídeos que você gostaria, né De estar vendo aqui no canal Pode fazer pergunta, eu posso gravar uma hora um vídeo de perguntas e respostas Você que queira saber mais alguma coisa, assim, né Sobre mim Eu vou estar gravando outros tipos de vídeos Eu quero estar fazendo vlog, quero gravar na rua, quero gravar nos lugares Então, dê sugestões, tá bom? E muito obrigada Agradeço mesmo, de coração Cada um Então aqui, você está Aqui eu falo assim que é o nosso canal, tá? Porque eu não consigo ter um canal sozinha Então se não fosse você, né, com a sua inscrição no meu canal Eu não teria Então por isso que eu falo o nosso Então dê sugestões Eu vou estar gravando alguns vídeos Tem alguns vídeos meu Que teve várias pessoas querendo Que eu gravo um modelo de um tapete que eu mostrei Que é um vídeo que se chama Mostrando as minhas prontas entregas Então pode aguardar aí que eu vou atender esse pedido de vocês, tá meninas? Vou estar gravando o vídeo Ensinando vocês aquela técnica lá que eu faço do Daquela Desenho que tem no meio do tapete Então eu vou estar gravando Tá bom? E aí se você tiver mais alguma sugestão Quiser fazer Outras perguntas pra mim Fiquem à vontade Tá? Então muito obrigada Que Deus abençoe Cada um Sou grata mesmo Grata mesmo A Deus pelas suas vidas Amo vocês Tá? Você que tá aí Que veio aqui no meu canal Não foi à toa Você veio por algum motivo Porque ou porque você gostou Né? Você gostou do meu conteúdo Então nós estamos juntos aqui Pra gravar novos vídeos Receitas E quando eu decidi Abrir esse canal Eu sempre falava Eu quero ter um canal Que eu possa publicar várias coisas Não só um tipo de conteúdo Tipo assim Tem canais que tem só crochê Então a pessoa grava só crochê Tem canais que tem artesanato A pessoa grava só artesanato O meu não O meu eu quero gravar de tudo Então eu tenho ali vídeos Eu ensinando Fazer algumas coisas de crochê Não sou professora profissional Mas o que eu conseguir passar pra vocês Eu vou tá passando Tá bom? Artesanato também Eu vou Qualquer hora eu vou gravar um vídeo Dos meus artesanato A pronta entrega Que são vidros Caixas Vem MDF Várias coisas que eu tenho também A pronta entrega Então Muito obrigado Por você Gostar dos meus vídeos Tá bom? Então Deus abençoe a todos E Beijo no teu coração Tá? Fica com Deus Tchau 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 Obrigado.